Ah, 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 quem nunca sonhou? Ah, 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 quem nunca sonhou? Hoje eu corto um AK no lugar de ser jogador Hoje eu corto um AK no lugar de ser jogador Minha vida foi assim, várias lutas sem vitória Eu fiz oportunidade, mas tava fechada as portas Digo de trás pra frente, mas você vai entender A história de um cria que sonhou Mas não pôde ser porque acordou um dia Frente a realidade Que não era mais criança e perdeu a oportunidade Sem ter pra onde ir Sem a ajuda de ninguém A vida é assim, a gente vale o que nós tem Aprendendo com meus rios, sempre busque ser melhor Sempre de olho aberto, invejoso é foda E só quer te dar a pior Mas a vida é isso aí, com certeza Uma escolha nos gramados da vida Antigamente eu dava aula Eu só peço perdão, minha mãe E adeus nosso senhor Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Eu só peço perdão, minha mãe E adeus nosso senhor Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Ah, quem nunca sonhou Ah, quem nunca sonhou Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Já no lugar de ser julgador Minha vida foi assim, várias lutas sem vitória Eu fiz oportunidade, mas tava fechada as portas Digo de trás pra frente, mas você vai entender A história de um cria que sonhou Mas não pode ser porque acordou um dia Frente a realidade Que não era mais criança E perdeu a oportunidade Sem ter pra onde ir Sem a ajuda de ninguém A vida é assim, a gente vale o que nós tem Aprendendo com meus rios Sempre busco ser melhor Sempre de olho aberto Envejoso é foda E só quer te ver na pior Mas a vida é isso aí Com certeza Uma escolha nos gramados da vida Antigamente eu dava aula Eu só peço perdão Minha mãe E a Deus nosso Senhor Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Eu só peço perdão Minha mãe E a Deus nosso Senhor Hoje eu porto um AK no lugar de ser julgador Ah, quem nunca sonhou Ah, quem nunca sonhou Um jogo porto um AK no lugar de ser julgador Um jogo porto um AK no lugar de ser julgador Eu sou o AK no lugar de ser julgador Acho que eu não tenho oportunidade Na sociedade Por um AK no lugar de ser julgador Um jogo porto um AK no lugar do AK no lugar do AK no lugar do AK